Olá, pessoal! Se existe comitê de aprovação de mudanças, não existe inovação. Simples assim. Logo após a intro, eu vou explicar o porquê. Bom, pessoal, esse vídeo vai ser bastante improvisado. Eu não preparei um roteiro para explicar. Nasceu dessa thread aqui no Twitter, onde a gente discute sobre uma confusão muito comum nas empresas entre ITIL, agilidade e processo de CICD, etc. Quando eu estava preparando material aqui para a consultoria especificamente sobre esse assunto, no exato momento que essa thread ocorreu, estava fresquinho com o material do ITIL aqui na minha frente, eu vou gravar super rápido aqui para explicar um pouco sobre essa confusão e como você eliminar o tal do comitê de GMODE e o seu processo de aprovação e controle de mudanças ser totalmente automatizado. Bom, vou aproveitar e compartilhar aqui na tela o ITIL versão 4, a última edição, onde ele fala sobre controle de mudanças. Então, vamos olhar o que a literatura original fala sobre isso. Vou dar um salto aqui. definição de mudança, para ficar bem claro, adição, modificação ou remoção de qualquer coisa que pode ser direto ou indireto, causar efeito ali no serviço. Mas, enfim, vamos aqui para o que é que ele diz. Um ponto importante, ele já começa dizendo, o escopo de controle de mudanças é definido por cada organização, ou seja, você tem o seu modelo de serviço, de entrega, e esse material, ele fala que tipicamente incluirá todo o serviço de infraestrutura, aplicações, documentação, processo e tudo que pode ser diretamente ou indiretamente impactar um produto ou serviço. Ou seja, ele está falando de serviço, é para qualquer tipo de serviço, vai variar muito pelo modelo da empresa. Pode ser um B2B, B2C, B2B2C, empresa governamental, pode ser serviços direto ali de atendimento ao consumidor final, ser serviços mais especializados, ter hardware, enfim, para qualquer entrega de serviço. Então, sempre vai ser um pouco, um pouco não, muito mais genérico do que a gente espera quando está avaliando o seu processo diretamente. Aí, um ponto bem claro, isso é importante distinguir o que é controle de mudanças do gerenciamento de mudanças organizacional. Então, guarde isso aí que a gente vai já avaliar. Existe um processo em toda a organização, existe um processo do controle da mudança, naquele momento que acontece a mudança. Então, guarde isso aí, a gente volta daqui a pouco para falar sobre isso. O controle de mudança, então focando, esquecendo um pouco a gestão completa de mudança e olhando diretamente no controle da execução da mudança, ele fala que deve equilibrar a necessidade de fazer mudanças benéficas, que agrega em valor adicional, com a necessidade de proteger os clientes e usuários de efeitos adversos dessas mudanças. Até aí, tudo bem. Você vai ter um controle ali que vai evitar, ou seja, sempre avaliar e testar qualquer mudança e impedir que aquilo afete ali o seu cliente final. Essa parte aqui é a mais interessante. Todas as mudanças devem ser avaliadas por pessoas que são capazes de entender os riscos e os benefícios esperados. Essas mudanças devem ser autorizadas antes de elas serem deployadas. Esse acesso, essa avaliação, entretanto, não deve introduzir um delay desnecessário. Se você assistir um vídeo que eu gravei aqui há pouco tempo, eu falo sobre quais são as quatro métricas, na verdade são cinco métricas principais que você deve acompanhar na entrega do seu serviço aqui, focado em produtos digitais, que é a pese do canal. Então, quando ele fala em delay desnecessário, nós estamos conversando diretamente com o lead time. Nós conversamos com todos os métricos, mas principalmente o lead time for change. E a gente vai já explorar um pouco sobre isso. Ter um controle, ou seja, para proteger os clientes e usuários de efeitos adversos, significa que a gente está conversando diretamente com o change fail rate daquele vídeo onde eu falo sobre aquelas métricas. Então, se você olhar, o AIT é bastante pragmático e ele está muito conectado com os processos da nossa literatura atual de CICD, com tudo que a gente tem nos últimos 12 anos, pelo menos. Aqui tem uma lista de toda a literatura que eu vou usar para explicar o que a gente está propondo aqui. E você vê que já é um material bem antigo, então é um material que você consegue ali ter todo o arcabouço de desenvolver uma gemude, ou seja, está totalmente aderente ao AIT. Automatizada, sem precisar ter travas e muito menos comitê. Então, vamos dar uma olhada, tirar um print aqui de uma proposta que eu estou trabalhando, inclusive, para cliente para resolver exatamente esse ponto. Quando ele fala em grupo ou pessoas que aprovam, ele não está falando em comitê, criar um grupo terceiro para fazer esse double check. Ele está falando, são todas as pessoas que já participam da própria gestão de mudança. Então, quando ele diz que existe um processo bem maior, na verdade, ele está dizendo que existe um processo de change management, que ele é cross, que são práticas que nascem desde o planejamento até o momento que você realmente troca a versão. E existe o controle da mudança, que é parte aqui do continuous delivery, quando você está fazendo o deploy, ou seja, você está fazendo, na verdade, a integração antes, você faz a entrega daquele pacote e você faz a promoção. Então, você perceba, você tem pelo menos três estágios, etapas e momentos distintos, cada qual com o seu modelo de validação. E se você for by the book na integração, você ainda tem dois momentos. Você tem um momento inicial, onde a gente chama de integração contínua síncrona, eu estou validando o momento que o dev está criando, fazendo o commit, ele está desenvolvendo até a validação da integração contínua assíncrona, que é depois que esse dev já finalizou, ou seja, diz que está pronto, então, um diferencial em ready e done, pronto, no caso, terminei e finalizei, algo desse tipo, que é o momento que está pronto para ser validado, o momento que está realmente pronto para ir para deploy. E depois do deploy, você tem a promoção, que são estratégias de como entregar aquilo para o cliente final. Deploy, aqui a gente diferencia entre deploy e promoção. Você pode deployar que ele não está promovido para o cliente final. Tem as estratégias, Canary, AB, você tem vários modelos aqui, Blue Green, você tem vários modelos aqui que você pode promover para o cliente. Então, se vocês observarem, no estado da arte que nós temos hoje, eu tenho processos de validação, ferramentas necessárias para validar ponto a ponto, de forma automatizada, todo o processo. E as pessoas que avaliam são as pessoas que participam desse processo. Você criar um comitê, um terceiro, você está indo contra o ITIL. Então, o comitê de mudanças, na verdade, ele vai contra o ITIL, porque ele está introduzindo um delay desnecessário. Então, aí a pergunta principal, e como eu automatizo isso? Bom, aí ficam cenas para os próximos vídeos. Vamos trazer, ao longo do tempo aqui no canal, sobre todo esse processo de CICD. Não só CICD, se vocês assistirem esse vídeo que eu participei do BrasilJS do ano passado, eu falo muito sobre DevEx, sobre a experiência de uma entrega de produto com qualidade, vindo na perspectiva do desenvolvedor. E ele conversa muito com o CICD, porque fala muito sobre integração, sobre tudo que você tem que padronizar, e sobre a entrega, principalmente. Mas, alguns requisitos que a gente precisa fazer ali durante o desenvolvimento. Bom, pessoal, foi um vídeo bastante improvisado, não queria perder o timing dessa discussão. E fica, espero que traga mais luz aqui na discussão, e a gente avance sobre esse tema que hoje aflige principalmente as grandes companhias. Mas eu conheço startups e vejo empresas de porte menor também sofrendo com esse problema. Até o próximo vídeo.